O que está acontecendo em relação ao presidente Lula hoje é de uma violência. A violência absurda. Nós não podemos aceitar um fato como esse, onde o presidente é retirado e levado para São Paulo, onde há um governador que já se pronunciou de imediato colocando o presidente Lula em um presídio comum, presídio de Tremembé, onde ele não terá acesso aos direitos dele como chefe de Estado, que foi, como chefe de Estado. Militar, que foi também. Quando há já decisão judicial, neste sentido, de que um ex-presidente da República deve ser tratado com o zelo que uma nação deve a essa figura. Isso não tem outro nome, isso é parte da perseguição. Porque, afinal de contas, quem pediu que Lula saia lá de Curitiba, numa situação absurda, que ele só poderia sair realmente para fazer-se o que tem que se fazer, que é a liberdade dele, Olha, quem pediu para ele sair foi Moro, a Polícia Federal, que é chefeada por Moro. Então qual é a atimanha que nós temos aqui? Aquele que era o juiz há pouco tempo atrás, hoje é o carcereiro. E é Moro, e ele manda a pessoa para um lado, para outro, agora é como lhe aprover. Não, isso não é uma ditadura. Isso é um Estado democrático de direito, que nós temos que ter a garantia de que o direito prevaleça sobre o interesse político, pessoal, ou de qualquer tipo, seja de Sérgio de Moro, seja de quem quiser, de Dória, de quem quiser. Não interessa, nós estamos tratando aqui do que é justo, correto, digno para a nação brasileira. Então, se a caminhada aqui tem esse sentido, com deputados de vários partidos, deputadas, houve uma solidariedade importante no plenário também expressa por várias lideranças de vários partidos, inclusive que já se fizeram oposição cerrada ao presidente Lula, não é isso que está colocado. O que está colocado é se nós estamos vivendo em uma democracia ou se não estamos vivendo. Nós sabemos que a prisão do Lula já significa uma não democracia. Nós sabemos que o golpe contra a Dilma já significou uma não democracia. Mas agora nós estamos perdendo direitos e garantias individuais, que constam do artigo 5º da Constituição. E isso é extremamente grave, mais grave que tudo, porque é parte de uma escalada política de violência, ou de violência política, onde o judiciário também tem que ser aquele que deu um freio aos arroubos que estão lá naquele lado da praça aqui, lá dentro do Palácio do Planalto, aos arroubos autoritários de quem desrespeita familiares dos mortos e desaparecidos e de quem está também por trás de tudo isso, armando essa situação. Na verdade, o que a gente vê é que a juíza, o provável que a juíza de Curitiba, também agora, a essa altura, com essa decisão, esteja favorecendo o Moro no sentido de tirar o foco daquilo que interessa, que é exatamente o que ele fez, o que Dallagnol fez, que são atitudes anti-jurídicas, atitudes anti o direito, na medida em que articularam posições por dentro do Ministério Público e do Poder Judiciário que tinham a ver com a sua opinião política para garantir a vitória de Jair Bolsonaro. Então, eu penso que vocês acompanhem, a nossa turma está caminhando aqui, os deputados e deputadas, Benedita, Gleisi, Pimenta está aí também, o Freixo, e a gente vai chegando aqui no STF para apresentar essa posição e Lula livre, porque nós queremos a liberdade do presidente. Quinta em frente ao Supremo Tribunal Federal, a nossa presidência é a Gleisi Hoff. São deputados de vários partidos, diferentes, inclusive com ideologias diferentes, e se indignaram então com essa decisão arbitrária da juíza, que desrespeita a Constituição Federal. Então, por isso que os deputados, os parlamentares, das mais variadas posições políticas, estão vindo até o Supremo Tribunal Federal, para exigir que o Supremo garanta aquilo que é de responsabilidade, que é a Constituição Federal, o zelo pelas leis. O Supremo Tribunal Federal, para falar um abraço, o divindíssimo Tiago Cossá. Estamos com a presença do Fernando Haddad. Não faz para trás, os fotógrafos, gente! Não faz aqui para trás aí, vai, vai! Vem Lula, vai, escuta aí Lula! Vai, vai para trás, gente! Vai para trás! Abre a faixa aí, Pimenta! Onde é que vem? Onde é que vem? Onde é que vem, Pimenta? Onde é que vem? Deixa o Presidente é para aqui, oh! Aqui na frente! Presidente! Aqui na frente! Aqui na frente! Acha aí, baixando. Onde é que vem? Puxou o louco, hein! Puxou o louco! Puxou o louco! Puxou o louco! Puxou o louco! Puxou o louco, um louco! Puxou o louco! Eu não posso aまあia da baixa! Puxou o differentiation! Puxou o celular, não, por favor! Presidente! Dentro do celular, por favor! Puxou o celular, por favor! Agora um, dois, três! Boa galera, foi a hora! Obrigado! E o Lula vai, o Lula! Lula! Livre!